Em outro vídeo aqui do canal, e que deixaremos em destaque no final, comentamos que somos movidos por símbolos, ou seja, passamos a, em vez de olhar para coisas e pessoas em si, passamos a vê-las por meio de significados que atribuímos a elas. Como consequência, esses significados passam a criar a realidade, mesmo que assim não fosse. Como comentamos, se achamos que uma pessoa legal é uma pessoa chata, vamos tratá-la como chata, e ela irá reagir como uma pessoa chata, confirmando nossa impressão a respeito a ela, mesmo que ela não seja daquela maneira. Explicamos assim, que nosso mundo é governado por esses símbolos que criamos. O que não discutimos foi, se criamos significados para coisas e pessoas, como é que criamos uma autoconsciência, ou seja, um significado, uma consciência de nós mesmos? Este será o tema do pensamento em gotas. Como atribuímos significado a nós mesmos? Para isso, usaremos a teoria do psicólogo George Meade. Mas antes de seguirmos adiante, nosso agradecimento por você assistir a nossos vídeos. E se estiver gostando, colabore com seu joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o sininho das notificações ativado para receber nossos vídeos sempre em primeira mão. Mas afinal, quem foi George Meade? Meade foi um filósofo americano, que desenvolveu teorias que foram absorvidas pela psicologia, particularmente a psicologia social, e pela sociologia, especialmente a corrente do interacionismo simbólico, cujas bases estão no mesmo vídeo que será destacado no final. A rigor, o interacionismo simbólico surge a partir das ideias que desenvolveu e que foram utilizadas e retrabalhadas por Herbert Blumer, seu sucessor na Universidade de Chicago. Um dos questionamentos de sua teoria era pensar como o ser humano desenvolve uma consciência de si mesmo, ou seja, uma autoconsciência. A questão levantada foi, nós formamos essa autoconsciência a partir do relacionamento com outras pessoas na sociedade? E aí estão presentes amigos, pais e familiares mais próximos? Ou já nascemos com a faculdade de discernir a respeito disso? Pela teoria de Meade, podemos entender que há pelo menos três momentos fundamentais na infância que ajudam a responder a essa questão. O primeiro é quando formamos essas noções. O segundo, quando descobrimos que o mundo não gira ao nosso redor. O terceiro, quando aprendemos a cultura. Vejamos um por um. Em algum momento da infância, passamos a brincar imitando aqueles que estão à nossa volta, desde a maneira como trabalham e até na forma de vestir. É nesse tipo de brincadeira, é atuando como nossos pais ou outros conhecidos, ou seja, os imitando na maneira de cozinhar ou limpar a casa e agindo como se fôssemos um adulto, que passamos a ter uma compreensão de nós mesmos, ou seja, como um mim, que é a maneira como George Meade, categoriza o ser nessa situação. Esse mim é a percepção da criança de como os outros a enxergam. É como se estivéssemos sendo vistos pelas demais pessoas, por outros olhos. Imagine, por exemplo, a criança fingindo que é um adulto que está organizando o quarto como se fosse seu pai ou mãe. Enquanto interpreta o papel, ela pode falar algo como Como essa criança é bagunceira, como se fosse seu pai ou mãe se referindo a ela. É esse o mim da teoria. É quando se percebe que os outros o observam de maneira distinta da que ele se via. O mim, na teoria de Meade, é diferente do eu. O eu é aquilo que éramos antes de sermos socializados, isto é, antes de termos essa percepção que outras pessoas nos veem e sem que conheçamos as regras sociais. O eu, como ainda um ser não socializado, enxerga a realidade como se o mundo girasse ao seu redor e, portanto, portador de desejos e vontades ilimitadas e espontâneas que podem ser expressadas por meio do choro ou birra. A autoconsciência se estabelece quando conseguimos extinguir o eu do mim. Como o mim é como os outros nos veem, é chamado de ser ou self social. Aquela, digamos, parte de nós que interage com as demais pessoas. Vale ressaltar que, na teoria de Meade, essa formação do mim, ou seja, do self social, deriva do que seria um diálogo interno entre o mim e o eu. Resumindo de maneira bem simplificada, nosso ser social é construído socialmente e, portanto, passamos a ter autoconsciência, pois interagimos com as outras pessoas. Parece complicado, mas imagine se você fosse largado, adulto, mas sem memória e uma selva e que você não se lembrasse de que era um ser humano. Você não formaria uma consciência de si sem se relacionar com outras pessoas, confirmando que nós, seres humanos, somos, de fato, seres sociais. Vale notar que a criança continua seu desenvolvimento e, na medida que vai crescendo, passa a participar de outras brincadeiras mais complexas, com regras mais elaboradas, como, por exemplo, um joguinho de cartas ou um joguinho de futebol. Na medida que começam a compreender as regras, para além de seu, então, conhecimento do mundo, passam a conhecer um grupo de regras muito importantes em nossa vida, as chamadas regras sociais. É a partir desse momento que passam a internalizar a moral, ou seja, aquilo que identificamos como certo ou errado, bom ou mal. Ou seja, é aqui, segundo a teoria de Meade, que a criança passa a internalizar a cultura. Sendo assim, percebemos que a teoria de George Meade dá uma boa interpretação do processo de formação da consciência. Inicialmente, antes de sermos socializados, enxergamos só a nós, o que em sua teoria seria o eu. Em seguida, passamos a perceber que não apenas não estamos sozinhos, mas que outros nos observam e possuem um ponto de vista a nosso respeito. Estamos falando do mim. Na medida em que ocorre um diálogo interno entre o eu e o mim, vamos refinando o nosso ser social, ou seja, nosso self social. Paralelamente, vamos interagindo com outras pessoas em situações mais complexas, como jogos com regras mais elaboradas, e assim, vamos aprendendo a cultura e cada vez mais nos estabelecemos como seres sociais. Três coisas fundamentais tiramos da teoria de Meade. A primeira é, só o aparato biológico não é suficiente para formar um ser humano. Precisamos passar por um processo de socialização para que ele complete nossa formação. A segunda é que, certos processos da infância, particularmente as brincadeiras, jogos e relacionamento, são fundamentais para o nosso desenvolvimento mental. Esses eventos nos ajudam a compreender quem somos, como nos veem e como funciona o mundo ao nosso redor. Por fim, a teoria de Meade dá uma boa ideia de como a sociedade se forma. Em geral, quando pensamos na sociedade, ela parece como uma coisa pronta. Ela já estava aí quando chegamos, mas em geral, não pensamos como ela se forma. Uma das maneiras de se pensar nisso é compreender que a sociedade é formada a partir de interações entre pessoas. Eu aprendo o que sou na medida em que me relaciono com os outros e compreendem a si próprio na medida em que se relacionam comigo e com outras pessoas e vamos crescendo como uma teia social. Podemos pensar livremente, então, que boas sociedades são formadas a partir da boa qualidade das relações e essas relações ajudam a formatar, por sua vez, bons indivíduos. Simplificando, uma boa sociedade faz boas pessoas e boas pessoas constroem uma boa sociedade. Faz sentido isso para você? E pensa aí, o ser humano é bondoso por natureza e a sociedade o estraga ou é exatamente o contrário? Ou seja, o ser humano é egoísta e, no fundo, é a sociedade que permite o nosso convívio social? Deixe nos comentários o que você acha e nos ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos. Grande abraço e até a próxima!